Pá, 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 pá. Tá, já onde eu vou sair? Eu vou deslogar aqui, pô. Vou deslogar aqui, pô. Mano seu, soba. Ô, cai junto comigo. Comigo. Ah, ninguém caiu comigo. O galopão é meu, só esse que eu falo. Sai daqui. Ah tá, tô caindo aqui também. Ah, olha pra cima, meu irmão. Caralho, olha pra cima, meu irmão. Caralho, olhei pra cima ali, meu irmão. Um monte de paraquedas, fi. Tá doido. Tá doido. Tem um pessoal com uma bala. Quem é? Mano, acho que quero aguentar os tiros aqui. Agora vai comer aqui. Deixa eu descober aqui. Crazy. Tá com arma aí? Ó, tô com arma aí. Tô com uma casinha aqui, tá bom já. Tá ótimo. Vou dar uma mutante aqui agora. Vou dar uma mutante aqui agora. Vou pegar a mutante. Vamos ficar junto, mano. Ficar junto não dá ruim. Ficar junto não dá ruim. Filma dessa porra. A pistola essa porra. Que? Para de ficar dando um grito aí. Ah, desculpa. Ah não. Ah não, eu não vi isso. Eu não vi isso. Tomou esporro, seus. Tomou esporro, seus? Tomou o spawn Meu só O spawn é esse mano Opa, opa É no Felipe É no Felipe Cadê o cara? Tá aqui vendo aqui Boa cara Boa Silvio Consagrou, boa Silvio Matei um aqui fora Matei um aqui fora Fica quieto aí Felipe Fica quieto aí Felipe Tem mais hein Eu matei um ali fora mano Aqui o Felipe Aqui o M16 aqui Em cima da mesa aqui Tá bem que ele estava perto Tá doido Oi Deus Dizendo que ele vai ganhar essa partida Eu me deixei de ver em cima em Bergu Tô olhando aqui Eu tô olhando aqui vendo se eu vejo alguém aqui Mas não tô vendo ninguém Tem mais gente aqui mano Tem mais gente aqui mano Opa 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 Dendo a mesa aí Felipe Porra Lá dentro, lá dentro Aqui ó Tô vejeiro aqui Aqui Felipe aqui ó neguinho lá com o não deixa marca aí marca aí lá por 330 330 na casa 330 na casa 330 dentro da casa marca assim ó com o botão pô fica mais fácil qual botão qual botão não sei como que vai rs rs a no mapa a bússola a bússola a bússola a bússola ficar com sua corpo marca na bússola a expandir a direcção ó ó e opa aqui ó beleza já vi a porta onde agora esse foi já tá na cova o cuidado com o squad dele hein rapaziada a nossa susta lá embaixo se vier não vou nem não tinha agora vou esperar um pouco Tá aberto ali Nossa, essa mutante é horrível Se eu morrer, eu vou ficar muito puto Caralho E rapaziada, presta atenção na safe aí Opa, quem jogou granada? Ah, você tá Ô, se eu não achar uma arma aí de 5,5,6, pega aí pra mim aí Avisa aí, achei um capaçete bom Tem alguma coisa aí de longa alcance aí uma arma ali? Não, eu não achei arma nenhuma, cara Vocês devem ter papado os loot, safado O que, cara? Não tô sem arma, tô com a Uzi 1,12, cara Ah, safe Ah, safe tá aí, não achei safe Esse lugar parece que já foi lootado tudo, cara? Tem nada pra lootar nessa porra Caiu mais gente aqui, velho É porque ele não tá achando Tô procurando aqui Opa Não, né gente, esse aqui era a gente Porque eu já ia falar A gente tinha mira aqui A minha Uzi tá com panca A4X aqui, não, tá tranquilo A4X tá de boa, botei na SKS Tá, eu tô falando que o Suzi é um deus do pub O Suzi salvou o Felipe, né? Salvador, fi, tá doido É, Felipe não tem que falar mais nada dele Felipe, agora tem que não falar mais nada Vai Nossa, falou o cara que caga a partida direto aí Felipe, eu tô cagou, mas eu também, Felipe Eu cago direto a partida também Opa, esse tiro aí Opa, esse tiro aí Pô, não, o Felipe tá desacelado, velho Pô, meu susto, velho Tá gerando natividade, meu irmão Tá gerando natividade Tô lendo lá algum teco aí, fi Isso é clássico Isso é clássico, isso é clássico Ô, velho, os caras não tem ninguém Tem essas casinhas aqui, mas tudo aberto também Velho, não tem ninguém, tá tudo aberto Nem adianta, tudo aberto Eu tô vendo aqui de cima, tá tudo aberto Tudo, tudo Tudo arrebentado Os caras passaram em tudo Fizeram a rapa Fizeram a rapa Boca aí fora, só Procura carro aí, família Tá uma prisão, não, a prisão é furada Vamos em direção meio da safe mesmo Vamos em direção meio da safe mesmo Vamos em direção Não, não quer passar na mansão antes Opa, aqui onde escutou não abriram, eu acho Abriram sim Tem mais nada aqui, velho Depenaro tudo aqui Depenaro tudo Depenaro, mano Depenaro Depenaro Essa aqui é do Felipe Essa aqui é do... Achei um carro aqui, hein Achei um carro aqui Acho que o Felipe tem canal no YouTube? Não, pô Não Eu tava pensando em criar um canal, mas dá mal trabalho, cê é louco Eu acho de boa, não dá trabalho pra mim não, mano Tem dois carros aqui, mano, olha isso Dois, mano Tá, poxa O Felipe tá longe pra caramba, velho Veio culo pra cacete aqui, tá doido Veio culo pra cacete Cara, vou lá puxar pra outro lugar, mano Opa Ah, o Felipe Queria puxar pra Poliana, né Vamos esticar pra onde? Fala aí, família Pra que pegar carro, Felipe? Sai do carro, nós tá na safe Nós tá na safe Puxa a Poliana, puxa a Poliana aí Ah, tô sério Calma aí, calma aí É, calma aí, calma aí Vamos todo mundo em um carro só, mano Não, vai, vai nesse carro aí Vai nesse carro aí Vai logo, mano Se tombar um tem outro É sério, né Uau, cara, seu Com uma palhaçada Vai, filho Se tombar um tem outro Aí, tô falando até alto de novo Preciso de munição Minha munição Tenho dezenove Só Tô seguindo, pô Tô seguindo Vamos pra essas casinhas aí Na frente Aqui, ó E aí, ali? Aqui, ó Aqui, vou marcar Aqui, ó Não tem nada Essa merda aí, pô Não tem nada Marquei, marquei Tô marcando aqui, velho Pô, João Enche esse sangue aí, cara O Felipe é maluco, velho Tem nada pra vir, velho Pô, falei pra ir pra Poliana, velho Pô, tá boa Aí, tá fazendo merda, ó Aí, tá fazendo merda Então, mano, vai, mano Bora, filho Peraí Olha, vou puxar uma Poliana Fazer o que aqui embaixo, cara? Porra, tu foi pra Milton Ah, fui seguir o Felipe Olha só O Cius, o Cius, o Cius, nossa, mano Cê quer parar onde, louco? Que louco esse cara, truta Oxi Oxi Peraí Ah, meu sangue, o retardado Caralho, Cius, não sei Oxi, a culpa nem é minha Doente Agora colhei Bom, não Agora colhei o sangue Ó, o Felipe, tomba porcaria dos carros Preciso de munição Preciso de munição Porra, tá pedão mesmo Que é o quê, cara? Pô, caraca, mano Tava com sangue bonzinho, velho Capacete doido A moral doido Pô, Felipe, vai morrer, Felipe Pô, Felipe Puxava pra Poliana, olha lá Tava na safe de novo Porra, nossa, caralho Ó, cara Cadê o cara, cadê o cara Ó, esse que é melhor Se pegar a mão, tá aí aqui, hein, viado Vem, Felipe, vem logo Vem, Felipe Pega o rojão aí logo, cara Pega o rojão aí logo Não, Felipe, você tá junto com o rojão, cara Mas você tá geral junto, cara Tá doido Vem, Felipe, vem logo Pô, mano, eu vou te deixar aí, velho Calma aí, calma aí, eu, Bel Tô chegando Ó o tiro, ó o tiro Ah, tô tomando o teco aí Tá vendo o cara aí, velho? Tô vendo o cara aí, velho Tô vendo o carro, tô vendo o carro Tô vendo o carro É o Seuss, é o Seuss É o Seuss Não é não, o Seuss tá lá embaixo Toma É o Seuss aí, cara É eu aqui, cara É o Seuss aí Ah, ajuda o Felipe lá, mano Ajuda o Felipe lá, pô, pega o Felipe lá Pô, mano, o Seuss é muito pilantra, mano Safado Deixou o Seuss pra trás, cara Vai se tá maluco Felipe, vem embora, Felipe Vem, vai pra safe Ó, eu tô chamando, hein, velho Vamos lá, vamos lá O cara tá de sacanagem, pô Vou parar pra matar os caras lá com ele, pô Não, eu não tenho arma pra isso, não, pô Ô, Felipe Felipe, cadê os caras aí? Matou? Matou? Eu dei um, bora Calma, calma Bora, Seuss Eu tô muito mal nessa partida, mano Eu só tenho munição e duas armas da mesma munição Não tenho bandagem, não tenho nada Capacete, colete Se eu não capotar o carro Se eu não capotar o carro Querem passar em shelter? Querem passar aqui Querem passar aqui Não sei, você que sabe, vamos Não, deixa na mão de você Ah, shelter já tá louco Segui no ordens, cara Shelton só passa de começo, velho Shelton já tá louco Esse carro, sabe, tu que sabe Esse carro aqui não vai aguentar um segundo tiro, não, hein Segundo confronto, bater de frente, não Só isso que eu tô falando Deixa a gente com um squad aqui, filho Fica no meio da safe, mano Vai pro meio da safe, depois de lá a gente se vira No meio da safe? Quer ir pra escola? É, filho Quer ir pra escola? Não, 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 escola não Ó os caras lá, ó Lá no S175 lá, ó, de carro Ó, vai embora, vai embora É, vai embora, vai embora Os caras tá longe Vou em Poliana então, hein É, vai pra Poliana, é melhor Melhor do que... Pode ir pra escola Caraca, velho, caraca Puta, puta, puta Se tomar, fodeu Mas já era Já era Alguém tem granada aí? Não, não, deixa Joga a granada, joga a granada Não, vou chamar a atenção, cara E o carro tá zoado já Não tem sangue, o carro não, tá fudido Uma granada ele vai pro alto, filho Já era 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 Já falei, porra Ele jogou ainda, mano Puta, velho, não acredito Carro, já tá relaxado Caraca, a gente foi entrar na casa Xenigo lá dentro já, filho Porra, catando energético Pariu Pariu Tudo aberto aqui, filho Tudo aberto aqui, filho Olha o patrão, a gente tá fudido, mano Olha o patrão, a gente tá fudido, mano Nossa Tô vendo nós tomando maluco A gente tá no meio do campo aberto, mano Não vai nem saber de onde veio, filho No meio do campo aberto, tá fudido, filho Caralho Olha ali em cima do spread Eita aí, no mata aí, mano É o jeito Eita aí, no mata aí, mano É o jeito Caraca, meu Vem algum ver de qualquer lugar aqui, filho Vem algum ver de qualquer lugar aqui, filho Vem algum ver de qualquer lugar aqui Olha o cara lá Olha o cara lá Passa a calma, passa a calma Ah, aqui na frente Quer meter bala? Marca aí, cara Você tem que se marcar na bússola, porra Então faz essa porra 350, 350 350 350 350 350 N, agora foi pro N Tomara que não, mano Aí, safe mudou, bora Adianta que você tá longe dessa porra Ih, tá pra lá Tá longe pra caralho Ih, caralho, teu carro ainda tá só, o carro ainda tá aí, deita, deita Eles vão parar, eles vão parar Não, o cara sobe Pulou Cara só, cara de ambição Vai lá, vai lá, vai lá buscar o drop lá, ó Eles pararam, mano? Não parou não, né? Eles pararam, mano? Não parou não, né? Eu não vi não Tem uma moto pra três ali, ó Tem uma moto pra três ali Quem chegar primeiro, hein? Quem chegar primeiro Deixa o Silvio de fora Pode ir Pode ir, pode ir Ele deve ter estado o carro Ele deve ter estado o carro Dá pra ir andando 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 aqui, ó Olha atrás aí, hein Olha atrás Vai vir de poliana, filho O nego tá vindo de poliana doido aí Eu tô olhando aqui, eu tô olhando, relaxa As casinhas fechadas aí, andando mole aí As casinhas fechadas aí, andando mole aí O Silvio foi pra lonjão, mané Ele tá jogando do Silvio, né? Ele tá jogando do Silvio foi pra lonjão Nós três aqui, tá lá, mano Nós três aqui Vai tomar um pouco aqui Eu quero ajuda aqui, ó Tá vindo bem, mané Vindo bem, mané Vindo bem, mané O boost tá uma merda O boost tá uma merda O boost tá uma merda da sorte Eita Tomara aí 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 O boost tá forte Aí o barraco aí tá tranquilo, ó Barraca tá aberto, tá aberto Da aberto Só ignora Só ignora Corre em zigue-zague Aqui ainda vai tomar bala Certeza Que é complicado, né? É complicado, né? Vamos safe já, tá tranquilo Ó, tira, tira, tira O bagulho aí pra esse prédio na frente aí, ó Pra onde que é esse tiro? Pra esse prédio na frente aí, ó Dali, ó Tiro? Dali, ó Daí, 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 da frente aí, cara Daí, daí, daí Vem pro prédio, cara Vem pro prédio aqui, ó Vambora pro prédio ali, pô Nessa casinha, nessa casinha, pô Nessa casinha é furada, velho Tá doido Vou pegar a cover Essa casinha aqui é furada, tá maluco? Não, não É só dar um cover, só Mas eu vou passar direto Vou pro prédio 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 tá aberto, mas foda Que se foda Prédio Que que é dar um cover? Que que é dar um cover? Dá uma olhada Pra você ficar a tarde da pedra olhando É, se esconder Tipo, se esconder E ficar observando Isso aí Não se esconder Tipo, pegar um lugar Pega a visão Pegar um lugar Que não dá Exemplo, você pega um lugar Que você consegue ver os caras E aí, matar E os caras não conseguem te ver Carro, carro, carro Isso aí, moto Moto, moto Cheguei no barraco aqui, filhão Cheguei no barraco aqui, filhão E funciona Atenção, fecha as portas aí Barraco tá revirado Fecha todas as portas do barraco Barraco tá revirado Tô fechando tudo aqui Barraco revirado Tá doido Tá doido Carrega Tem porta fechada aqui, mano Tem porta fechada aqui, mano Aqui também tem, viado Ih, tem andar de boa aqui Mochilou 2 Cadá de mim Aqui Aqui Tem uh16 aqui, alguém quer, mano? Eu quero a munição Eu quero a munição Peguei a munição aqui, toma aqui Peguei a munição aqui Toma aqui Parou aqui Ih, parou aí Ih, parou aí Cadê a munição? Cadê a munição? Cadê a munição? Cadê a munição? Cadê a ria, 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 ria Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente da porta, seu sonso! Quero ver vim aqui, filho! S12K já pronto! Silves, toma aqui! Silves, toma aqui! A gente tá perturbando aí com a munição! Eu tô no último andar, tô no último andar! Fique escada alguém, velho! Tamo no safe de novo, hein! Tamo no safe de novo, hein! Outro X aí, ó! Eu também tô sem, eu também tô sem colher! Aí, Silves, munição! Silves, munição aqui, toma! 120! Fica de boa! Cadê esses caras do carro? Não veio não, pô! Escutou o passo, meteu o pé! Deixa eu ver o barulho do carro, velho! Parando? Era uma moto! É uma moto! É uma moto! O esquema deve pegar um prédio mais alto! Esse aqui, ó! Da esquerda! Era aquele ali mais alto, tô ligado! Era aquele ali mais alto, tô ligado! É, vamos pegar aquele ali! Vamos pro mais alto aí, rapaziada! Não, não, não! Fica aqui mesmo, cara! Não, não, não! Tem nego naquele prédio ali do lado! Tem nego naquele prédio ali do lado! Vou ficar mirando porta aqui! Cara, eu não tô falando que eu tô porta e o outro velho aqui, o nuco! É! Cê vem ferrar! Cê vem ferrar! Cê vem ferrar! Uaaaaai! Caraca! Cê vem, briga, tomar na série! a TV gente cê passa a calma para viagem E aí e será que não tem nego na escola na escola e aí Você tá aí embaixo, Jesus? Tá, o Felipe. Opa. Cadê? Passa a cal aí, passa a cal. Lá atrás, mano. Passa a cal. Porra. 265. 265. 265. Ah, lá embaixo. Tá lá embaixo, não vou nem atirar. Isso aí, teu 4x, pô. Me deu uma arriscada. Isso aí, teu 4x, pô. Me deu uma arriscada. Ixi, fodeu. Vamos aí já, rapaziada. Vamos sair já, rapaz. Fodeu, bora. Puta que pariu. Puta que pariu. Vê se não tem nego aqui, né? Tem nego aí? Foi eu vesgo aqui, foi mal. Foi eu vesgo aqui. Voltou na minha cara. Voltou na minha cara. Deve ter matinho aqui, hein? Deita no mato aí. Fica entocado. Ih, atrás. Passiva, passiva, passiva. Deita no mato. Passiva, passiva, passiva. Deita no mato. Tem casinha aqui. Pega negativo, hein? Pega negativo, hein? Pega negativo, hein? Pega negativo, hein? Na escola. Deita, deita, deita aí, deita aí. Esse é o problema, aqui não tem negativo no mato. Fica longe, fica longe do outro, fica longe do outro. Fica longe, fica longe do outro, fica longe do outro. E Felipe, olha aí esse lado do W aí. O que é que eu nascer aqui? Opa, tem uma escala de carro aqui, deita aí. Olha aqui. Tem uma escala de carro aqui, deita aí. Não sei nem como eles me viram aqui, velho. Tem uma escala de carro aqui, velho. Não, canta a vitória antes da hora, o viado. Deixa o cara brigar, fica de boa. Deixa o cara brigar, fica de boa. Relaxa, filhão. Deixa o cara brigar. Diminuiu um pouquinho, tá muito cheio ainda. Nossa, nossa, nossa. Nossa. Tem munição de 12 aí, mano? Tem munição de 12 aí, mano? Eu. Só que eu vou consumir ali, ó. 51 sozinho. Ah, eu tenho 15 aqui. Não, 10. O que é que embaixo fica? Tem 50, velho. Não sei. Calma, calma. Tem 110 lá, lá. Não tem problema não. Comigo aqui. 10. Quebrei dois. Quebrei dois. Mais um aqui, vindo aqui, ó. Mais um aqui. Caralho, caralho. Que é o Mandela, porra. Que é o Mandela, cara. Que é o Mandela. Cadê? Que é o Mandela. Levanta aqui, me levanta aqui e dropa... ... ... ... Vem cá. Vem aqui, me levantar. Dropa o Magic Kit ali. Se tiver. Se tiver, dropa aí o Magic Kit. E vocês já vão para a safe, filho. E sim, não. Ei, Lutha, assiste o cara aqui, mano. Tem um cara aí, tem um cara aí. Dropa o Magic Kit aí. Porra. E? Dropa. Dropa. Dropa o Magic Kit aí, Silvio. Pega o Lutha aqui, pega o Lutha aqui, pega o Lutha aqui. Pega o Lutha aqui, pega o Lutha aqui. Tem vários... O Magic Kit, aí. Lutha, o que mais tem aqui, filho? Tudo nosso. Não, já do... Já do... Já do... Dropei para ele, já. Dropei para ele. Tá bom. Só lutei. Ó, achei nego, lá no 230. 230. Só lutei. Vamos indo pelas pontas. Ó lá, ó. O campo aberto lá, moscando. Tá na nossa frente, cara. Safe. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Tá, Lio. Tá na nossa frente a safe. 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 Tá vendo alguém aí, Silvia? Tá vendo alguém aí, Silvia? Não, lá pra cima. Pagabundo, aqui. Olha lá, 230. 230. O porra. Beleza, 230. Beleza. Beleza. Comigo. Comigo aqui. Comigo aqui. Vem cá. Alguém. Eu tô aqui, pô. Ai, caralho. Atrás de mim, atrás de mim, aqui. Atrás de mim, atrás de mim, cara. Puta que pariu, mano. Ah, que isso, cara. Cara, morreu pra zona do jogo, mano. Levanta aqui alguém aqui. É isso. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Levanta ele aí na fumaça, Silvio. Vai, Silvio, vai, Silvio. Forte isso, uma vez, uma vez. É dois, 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 dois. É comigo, João. Tem nós com dois, mano. Levanta aqui rápido. Tem, tem, tem. Três. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Se espalha aí, se espalha aí. Se espalha aí. Tá muito junto, uma ganhada vai levantar nós quatro. Muito junto, uma ganhada vai levantar nós quatro. Ah, tô curado. Tô deitado no mato. Passa a calma aí, Felipe, se vê alguém. Ah, lá no... Opa. Duzentos? Já vi, já vi, já vi. Tô brigando, tô brigando, deixa brigar, deixa brigar, deixa brigar. Fih, tão brigando, tão brigando. Tô brigando, tô brigando. Deixa brigar, deixa brigar. Vou botar a cabeça em torno, ó, fi. Deixa brigar, deixa brigar. É eu, é eu. Tem um ali, ó. 185. Olha ali, ó. 185. Ai! Que isso, seu nome, olha aí, cara. Fica avisado aí não, cara. Fica avisado não, cara. Fica avisado não, cara. Fica avisado não. Tira a cara da frente. Tira a cara da frente. Sai daí, sai daí, Felipe, sai daí, Felipe. Nunca. Olha a safe, olha a safe, olha a safe. Olha a safe, olha a safe. Olha a safe, olha a safe, olha a safe. 7 segundos, 7 segundos. Se alguém tiver granada, essa é a hora, filho. Ó, 200 minutos. Vem comigo, vem comigo, Felipe. Vem comigo, Felipe. Vem comigo, Felipe. Tá, ó, lá. Tá no... Não cai! Não cai! Não cai! Que isso? Tem um que tá só o porro. Tem que ter um aqui comigo. É nós, velho. Ganhamos a porra. Vai Felipe. É o cara que mata o cara Felipe. O cara tá minhado. Vai levanta aqui, levanta aqui, levanta aqui Vai pra cá, pô Tô com um aqui, tô com um aqui, galera Tô com um aqui, tô com um aqui, galera Tem medkit aí, Felipe? Dropa aí o medkit Tem, nossa, tem perigo Só esse cara com a gente aqui, ó Um cara comigo aqui, ó, tá comigo, tá comigo aqui, ó Tô miado, velho Passa calma, passa calma Aqui, ó, 110 aqui, ó Na minha frente aqui, ele tá Tô nem vendo Ele ali Ele aqui, pô Ele aqui, pô Matei, pô Falei que era nossa, pô Falei que era nossa, caralho Matei três Boa, matei cinco Tchau